Flor Pra onde foi você, Flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor, com a beleza e a cor, que tem você pra mim Fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar Eu sou seu colibri, te esperando aqui, flor pra te beijar Meu coração é regador de flor, te regando amor, cê vai me amar Meu coração é regador de amor, te regando flor, cê vai me amar Flor 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 Amém.